Aí, seu Capone, caralho, leque dos Mandela É o hino do vale no Mandela A minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vá, vapo, vá, 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 vá Que a buceta no saco Bate a buceta no saco Vapo, 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 vapo Leque dos Mandela Música 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 Ela falou pra vovela inteira Que tá louco e toda queda Ela botou o Risar tudo sabe Com сигão que acaba com ela A minha deixa eu falar Hoje a drova te pega essa part Photot Ela quer lei Dadá 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 Vai chegar no... Fica porra, cara Morra a Isabela Quebrou a cama da minha mãe dando sim Tabin, 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 tabin Tabin, 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 tabin Tabin, 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 tabin Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Jakukan Cicita tá botando no meu rato Que feliz ou só Eu panxa, 착a as boas Ela danja de bucí, bucí, bucí Tassi-tassi Tassi-tassi Você obs apaura o caralho, moleque dos Mandela Vis, vis e рис é um piranha É ele menor DJ Metralha da Z O